Como alguém cresceu na periferia de São Paulo, eu tenho Paraisópolis como uma grande referência de uma comunidade que apesar do abandono, da violência, do desprezo, continua se reinventando todos os dias. E é por isso que eu preciso falar mais uma vez, enquanto for necessário, sobre o que aconteceu no último final de semana. Foram nove vidas, nove futuros, destruídos em uma ação policial. E o governo estadual não pode continuar dizendo que foi algo ocasional, que foi um acidente. Quem cresce na periferia sabe que não tem nada de acidente aí. Essa é a nossa rotina. E a gente sabe que uma festa no centro, com pessoas de classe social mais alta, não seria tratada da mesma forma. Então a gente tem que continuar lembrando disso. Porque esse foi um exemplo de algo que acontece no Brasil inteiro, com os nossos jovens mais vulneráveis. A gente tem que devolver a eles o direito de ter cultura, de ter arte, de sonhar, de se divertir. E eu vou continuar lutando e vocês podem contar comigo. A gente não vai fazer com que essas nove vidas, mais uma vez, sejam desperdiçadas dessa forma. Sejam destruídas em vão. A gente vai continuar falando e a gente vai continuar lutando. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais pessoal.